O que você gostaria de saber se é verdade ou é ficção? Então, algumas tantas pessoas mandaram algumas perguntas, muito curiosas, inclusive alguma delas, então eu estou aqui para responder o máximo possível, por isso esse vídeo, tenho certeza que ficou mais longo do que eu gostaria. Antes da gente entrar mais a fundo, então, começar nessas perguntas e respostas, só quero te lembrar uma coisinha, que The Crown é uma série da Netflix, inclusive Netflix, paga nóis, vai, deixa eu ver. Então ela é, claro, baseada em fatos reais e dramatizada. Tem, claro, pedaços ali de história, mas muita coisa não se sabe com tanto detalhe, conversas, por exemplo, coisas assim, não se tem tanto detalhe, então aquilo é dramatizado. A gente tem que lembrar que um filme, uma série é diferente de um documentário, então não dá para entender tudo aquilo como fato, como verdade. Quero te lembrar também que eu já tenho outros vídeos das outras temporadas, além de uma playlist aqui no canal também, só com vídeos sobre a família real, inclusive alguns entrando mais a fundo em alguns temas que foram abordados por The Crown, e ainda assim também eu quero fazer mais vídeos e até umas lives falando sobre The Crown lá no meu Instagram, então me segue lá para tu não perder, tá? Vamos começar logo então com as perguntas. A primeira delas é, a forma como o Charles e a Diana se conheceram, foi como na série? Não, não foi como na série, que mostra ela bem bobinha assim, né, vestida de árvore e tal, fantasiada, né, e se escondendo lá pelos cantos atrás de uma árvore, estava tentando se camuflar, sei lá, e aí, não devia estar aqui, papapá, não foi nada daquele jeito, né, Pelo que se sabe desse primeiro encontro deles, assim, na verdade, o Charles já conhecia a família da Diana, inclusive a Diana de tempo, né, desde criança a Diana ia até Sandringham, que é a casa onde eles passam o Natal e alguns outros feriados, a Diana ia até Sandringham para assistir um filme, né, no Natal, que ela inclusive odiava, né, ela mesma falava isso. Mas isso já acontecia, então certamente pelo menos conhecer a Diana ele já conhecia, né, não precisaria ela dizer, ah, eu sou a irmã mais nova, blá blá blá, isso tudo não rolou, né, mas realmente ele teve, o Charles teve o relacionamento com a Sarah Spencer, com a irmã mais velha da Diana, como também retrata na série. E inclusive também na série mostra a avó da Diana ensinando ela como se portar, etiqueta e parará, isso certamente não precisou a Diana ser ensinada, porque ela era filha de um barão, né, de um Earl, o Earl Spencer, e ela já era Lady Diana Spencer desde os 13 anos de idade. Então ela já sabia muito bem como se portar. Outra pergunta, que inclusive eu fiquei bem surpreso em receber essa pergunta, e não foi uma pessoa que perguntou, foram várias. Os ratos costumam passear no palácio? Sim, isso é, certamente é uma coisa normal. Olha o tamanho daquele prédio, né, tem mais de 700 cômodos, né, vamos lembrar disso, e olha a idade daquele prédio, né. Mesmo assim, toda cidade tem ratos, se tu já pegou o metrô em Londres depois das 11 horas da noite, certamente tu já viu o rato na estação de metrô também. Então, né, não é uma coisa que surpreende quem mora aqui, quem tá aqui, mas assim como essa pergunta me surpreendeu, eu entendi o porquê da pergunta também. Mas, então pra tu entender, Londres tem muito rato, não é que tu esteja andando na rua e tem que se cuidar onde é que tu vai pisar, porque senão vai pisar nos ratos, né, também não é assim. A história das primas é real? Sim, no final, inclusive, daquele episódio que mostra essas primas delas, né, delas eu digo da Margaret e da Elizabeth, eles até mostram foto delas e os anos que elas morreram, né, mas tem algumas coisinhas ali que foram também dramatizadas, e é isso que eu quero te contar aqui. Primeiro que a Margaret, ela não se sabe que ela demonstrou algum tipo de interesse dessas primas que o episódio se refere, então, né, pouco provável que isso tenha acontecido em relação a Margaret, também porque senão se saberia, mas foi uma forma de relacionar problemas mentais e trazer isso pra esse assunto também. Segunda coisa, que não tem nada a ver com a crise da abdicação, que a rainha mãe fala, né, ela diz, ah, na abdicação tudo mudou, então foi por isso, tu vai entender quando eu te explicar. Não, também não, porque em 36, quando aconteceu a crise da abdicação, que eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso, elas ainda não tinham sido internadas nessa clínica, sabe? Então, por isso, não tem relação. Claro que serem negligenciadas realmente é um fato, mas não da forma como a série mostra, e se sabe também que saiu uma matéria no jornal em 87 sobre essas gurias, porque uma delas faleceu em 86, e aí isso veio mais a público, e, inclusive, a rainha mãe teria sabido desse assunto, teria conhecido elas e tal, na década de 80 também, e não lá em 36, quando aconteceu a crise da abdicação. Então, aí tem algumas indas e vindas entre verdades e inverdades, tá? Outra pergunta é se o Charles tinha ciúme da popularidade da Diana, e isso é verdade, ele tinha sim, claro que não é aquela coisa de morrer de ciúmes, de discutir e tal, como mostra na série, né? Aquilo também, de novo, exagerado, dramatizado, né? Ah, inclusive tem aquela cena que mostra dela indo no palco dançar, no aniversário dele, e aquilo realmente aconteceu. Ela sai do camarote, vai no palco, dança e tal, e ele não gosta muito. Também não se sabe detalhes de como, se houve uma briga, se houve como foi essa briga, porque, claro, de novo, aquilo foi tudo imaginado, foi tudo dramatizado, mas você sabe que ele não gostou muito. Outra pergunta é se é verdade que eles levaram o príncipe William pra Austrália. Sim, é verdade que isso realmente aconteceu, tem vários vídeos disso também, dessa viagem com o William, com eles. O que é um pouco ficção é a questão de ela ter batido o pé, não, ele vai junto, ele vai junto, ele vai junto, ele vai junto, tipo, certamente ela não precisou insistir tanto assim. E outra questão que foi bem dramatizada foi deles terem ficado afastados durante o tour lá da Austrália, e ela insistiu pra ver o William, e eles mudaram o itinerário, atravessaram o país porque ela queria ver o William. Isso não aconteceu também. Eles sempre ficaram próximos durante todo o percurso, e certamente ela recebeu todo o itinerário antes. Mas essa pergunta é muito interessante, se a Margaret Thatcher era desajeitada com a Família Real, como é mostrado no episódio de Balmoral. Pois é, dá a entender que a Família Real arma várias formas de armadilhas, arma armadilhas é bom, né? Para os convidados de Balmoral, né? Aconteceu com a Thatcher, com a Diana também, mostra ela caçando com o Philip, que provavelmente também não aconteceu, mas também não é bem isso, né? O que realmente aconteceu, isso deles irem até a Escócia, mas o que se sabe dessa relação delas, que realmente, politicamente falando, podia ter algum tipo de atrito, que eu já vou entrar um pouco mais a fundo nesse assunto, a Margaret Thatcher era muito monarquista, e isso até vem do pai dela e tudo mais, né? Então, se eu olhar fotos dela fazendo reverência para a rainha, ela vai lá embaixo, sabe? Demonstrando realmente esse respeito que ela tinha pela rainha. E a forma que ela chega, que ela é tratada lá, aquilo também é tudo exagerado, para mostrar como eles são vistos de fora, né? Então, a principal questão da Thatcher com a Família Real é que ela ficava sempre muito nervosa, especialmente no começo, né? Mas ficava muito nervosa quando encontra a Família Real, porque era uma grande coisa para ela encontrar a rainha, né? E também mostra lá naquele episódio que eles foram embora antes, né? Eles pegam isso do nada, saem assim e tal, eu tenho uma crise e ela precisa ir para Londres. Também não aconteceu, né? Ficou até o dia que era para ficar, tudo certo, tá? Outra pergunta, se houve uma invasão no quarto da rainha, como mostra, né? E se foi duas vezes. Se tu já fez o meu passeio, o Royal London, se tu não sabe, eu faço passeios aqui em Londres, eu tenho um passeio sobre a Família Real, onde eu falo muito sobre algumas coisas que estão nessa quarta temporada e certamente coisas que vão estar na quinta também. Tem as informações aqui nesse site, ó. Eu falo, eu conto essa história, inclusive das duas vezes que o Michael Fagan entra no Palácio de Buckingham, que ele rouba o vinho e tudo mais. E até eu acho que não mostra o episódio, né? Mas ele é preso depois por... Não por ter entrado no Palácio, mas porque ele roubou o vinho da primeira vez que ele entrou. Que aí sim é que ele infringiu a lei, mas por entrar na propriedade, ele não tinha infringido nenhuma lei. Então, hoje mudou, tá? Não estou te dando ideias, porque hoje mudou. É crime se tu passar do portão, tá bom? Mas na série mostra que a rainha que não pediu pra... Desculpa, que a rainha pediu pra não ser reportada a primeira vez que ele entrou e etc. E também não se sabe disso. Não se sabe nem que ela soube da primeira vez que ele entrou. É só porque tinha que ser colocada uma primeira vez. Tem o meu tour também que eu faço, o Guri Play, o tour autoriado, né? Onde tu pega o teu celular e vai caminhando por Londres, que eu também conto essa história. e tu mesmo ouve lá com o teu celularzinho quando tu chega no Palácio de Buckingham. Tu pode fazer de casa também. Eu estou fazendo uma conversa virtual também chamada Londres Inusitada, onde eu conto algumas histórias curiosas de Londres e eu falo um pouco mais sobre esse episódio. Então, eu também te recomendo dar uma olhada porque é por tempo limitado, tá bom? Outra pergunta. Se a Camila era amante do Charles antes, durante e depois da Diana? Na verdade, essa é uma história muito complicada, né? Eu já fiz um vídeo sobre a relação do Charles e da Diana que eu te recomendo muito assistir esse vídeo porque eu conto com muito detalhe essa relação deles e como o Charles queria ter o relacionamento com a Camila desde sempre. Então, a Camila era amante do Charles antes da Diana. Impossível, né? Antes da Diana porque eles tinham um relacionamento normal antes. Durante a Diana, sim. Quando eles estavam noivos pelo que se sabe eles se viram realmente uma vez só mas depois de casado eles voltaram a ter esse relacionamento paralelo, né? E depois a Diana também, né? Quando eles se separam eles continuam com o relacionamento simplesmente porque aquilo o Charles sempre quis se relacionar com a Camila. Ah, mas por que ele não pôde? Isso a série já mostra isso eu já expliquei no vídeo também. Então, ele ter um tipo de atitude com a Diana e a Diana ter um tipo de atitude com ele não é culpa de nenhum dos dois, na minha opinião. Mas é culpa realmente da instituição da coroa que não permitiu que o Charles se casasse com quem ele quisesse. Porém, hoje ele tá casado com quem ele quer, né? E eu sou uma pessoa que apoio isso porque afinal é o que ele queria desde sempre, né? Então, fazer o quê? A bulimia e os casos da Diana tudo real? Tudo real. Ela realmente era bulímica ela mesmo falou isso já e os casos também que ela teve também já fiz um vídeo sobre isso te recomendo assistir como eu já falei tem algumas coisas que já que eu já falei aqui no canal e que agora estão aparecendo em The Crown então eu te recomendo dar uma explorada nessa playlist pra tu já sair na frente da quinta temporada, tá? A Dama de Ferro recebeu aquela medalha mesmo em silêncio pois ela recebeu a Ordem do Mérito como ela é chamada essa medalha que é a única honraria que o monarca escolhe pra quem quer dar a única coisa que é particular é privado do monarca o resto é tudo mais político as escolhas e é realmente, como mostra na série limitado a 24 pessoas inclusive tem 20 que estão dados atualmente tem 4 que estão vagos então ela recebeu claro que não foi em silêncio aquilo também foi mais pra retratar o conflito que as duas tinham sendo que não era um conflito mas era uma certa tensão e até o rosto da Margaret That a expressão séria sempre muito sisuda aquilo também a gente sabe que não era verdade que ela sorria muito sempre pras câmeras e tal e a voz também que ela representa era uma voz que ela falava quando ela falava em público ela não usava aquela voz parece que tinha recém fumado uma carteira de cigarro a entrevista do Charles e da Diana depois que eles anunciaram o noivado ela é verdade aquela entrevista mas a expressão que a Diana faz não é igual o repórter pergunta então imagino que vocês estejam apaixonados porque o Charles responde sim, o que quer que esteja apaixonado queira dizer e aí na série mostra a Diana tipo cabeça baixa e tal aquela cara de sonsa só que na vida real não, ela dá risada e tal isso é outra coisa que eu conto no meu tour da realeza então chego de dar spoiler do meu tour aqui mais uma pergunta se é verdade se não, é se é verdade que a rainha chamou Charles e a Diana para conversar mesmo também é assim não se sabe detalhes da conversa de novo, dramatizada imaginada é história e ficção mas sim a rainha e o Philip tentaram intervir algumas vezes no relacionamento fazendo tentando fazer ele funcionar certamente vai mostrar na quinta temporada quando eles se divorciam que de novo o Charles desculpa a rainha e o Philip é que chegam para eles e eles mesmo também meio que influenciam os dois a divorciar sabe então chegou até esse momento de conversa mais séria sim mas lembre-se de coisas que são muito exageradas a maioria dessas coisas com certeza são exageradas e não aconteceram é isso de perguntas por hoje lembra que eu vou fazer mais alguns vídeos sobre algumas dessas histórias mais a fundo e vou fazer live no Instagram também falando sobre The Crown então não me deixe de seguir lá para saber mais sobre essas histórias tá bom até o próximo vídeo então tchau ai vê a playlist que eu te falei tá aqui ó que facinho pra tu ver vai lá clica vai vem já viu já clicou já clicou e agora tá aqui ó